E é isso aí, daqui a pouco a gente já vai entrar na mata, olha o lugar que eu encontrei aqui, totalmente paradisíaco aqui, mata virgem mesmo, aqui em Trinidade, próximo a Paraty, Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai começar a aventurar tudo isso aqui. Olha onde eu encontrei aqui uma orquídea. O pessoal acha que não dá, né? Esse é um tipo de arte que a pessoa acha que é arte, e olha, ele vem num lugar aqui, a natureza. Tudo natural, e o cara pega o bambu e faz isso com ele aí, risca todinho. Então assim, você chega num ambiente desse, você acha que você tá ajudando, você tá acabando com o ambiente. Aí o pessoal pergunta, quem que acaba com o ambiente? É um homem. Aí, ó. Foi o banho. Vanessa, tá gelada mesmo. Caminho que vai. Vai. É que eu ia pular, mas aí eu resolvi não pular. E é o que a gente encontra aqui as florzinhas, né? A mata selvagem aqui na praia. E aqui agora a gente vai fazer uma trilha pra chegar na outra praia aqui de Caixa d'Aça. Olha só as plaquinhas aqui, olha. Muito legal. Olha só. Parece uma jaca, uma mini jaca? Não, não pode ser uma jaca. Olha só o que a gente encontrou aqui, ó. Mas a gente não pode ser. Não pode ser uma jaca implantada aqui, né? Olha o tamanho dela. Ó, tudo tá com cara de jaca, mas não parece ser. E isso aqui beando o mar mesmo. Vamos lá, vamos continuar a trilha. E ali o mar. Caminho inteiro tem bromélia, né? Deve gostar mesmo dessa região aqui. E esse aqui é uma samambara gigante que se faz o sashim. Legal? Então, esse aqui eu descobri que é uma samambara gigante. Na verdade eu descobri uma coisa mais interessante ainda. Olha, o sashim, né? Aquele que o pessoal usava pra plantar e foi proibido. É essa planta aqui. Então você tem que esperar ela crescer, ficar gigante. Aí você vem e corta. Então assim, não tem como ela se renovar na natureza. Então por isso que foi proibido o sashim. Vem aqui, ó. Dessa samambara aqui na infiridade. Legal a curiosidade. Vambora. Então aqui vem aqui. Vambora. 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 Só Vambora Na verdade As orquídeas, as flores Que nem você está vendo aqui É tudo encontrado na natureza Está aqui Vivendo Ninguém vem para o adubo Ninguém vem para o adubo Ninguém vem colocar aqui vitamina Ninguém vem fazer nada Mas elas estão aqui Orquídea, bromélias, samambaias E tantas outras Então essa é a real natureza Aí quando você pega o cara falando sobre orquídea Que tem que colocar Adubo de 15 em 15 dias Semana a semana Aí você fala Quem vem colocar Num lugar igual esse O adubo, a vitamina Toda semana E está tudo aí Tudo aí Então é Eu acho que eu tenho que tentar Achar uma forma orgânica De cultivar Lógico Você quer flor Tudo Mas Acalmar Sem muita dúvida Parece que é animal Olha lá Olha aqui que legal Olha tem as duas cores Você viu Tem da pintadinha E tem da outra Realmente Baseado naquele que a gente encontrou É um pé de jaca mesmo Olha lá a jaca Olha o que eu encontrei aqui Olha só o que eu encontrei É aquelas abelhas Olha Sim hein Vou descer Olha tanto Está aqui Olha na árvore Olha só onde ela nasceu É as abelhinhas Estão aqui Grudando no cabelo Então é melhor sair daqui Vamos para o outro lado Olha pretinho Espinho Espinho Será É aquela O que você acha que é E aí Sempre lembrando Não pegue nada da natureza Não pegue muda Não pegue nada Mas olha só Pretinho Como eu não conheço Ou é um coquerinho Não sei direito Mas assim Não pegue nada Não pegue broméria Não pegue orquídea Natureza é natureza Olha só ali agora O que eu digo hein Então você já pensou Nesse caminho Que a gente está passando Nessa trilha Cada pessoa que passasse Aqui levasse uma mudinha Eu acho que com um ano Não ia ter mais mata Aqui Não ia ter mais nada Então você tem que manter É um crime mesmo Você tirar qualquer muda Qualquer coisa Na natureza Qualquer coisa na natureza Tamanho dessa aqui né E aqui não precisa nem falar né Olha o tamanho Da samambaia aqui Olha o que é samambaia Isso é samambaia gigante A gente está encontrando Aqui na região de Pati Enorme Enorme E como sempre né O homem vai chegando E vai fazendo seu sonzinho né Normal Mas olha Vanessa Vanessa Olha o tamanho disso aqui Cara Eu mesmo não sei Olha Vanessa ali Para vocês terem uma noção né Dá um tchau aí Vanessa E olha O tamanho Enorme Enorme E olha lá Olha aqui um exemplo Olha o tamanho da árvore Tem bromelias Tem tinlancias Tem de tudo nela E olha só o tamanho que está Vou mostrar de perto Para vocês Vamos lá E olha aqui o tamanho do buraco Que está aqui nela Ah às vezes não O ar está cheio de parasita E olha Para quem não sabe Essa aqui é uma orquídea Chamada tinlancia Está no chão aqui A gente não vai levar Então isso aqui É uma orquídea Que caiu inteira Caiu da árvore Olha lá Tem muito né Mas aí vem aquele comentário Caiu ali Deixa ali Eu vou me levar Tá bom Fica para a natureza Aí você olha Olha onde está a árvore E está bonito Olha E aí Se inscreva no canal Vamos ver como se enrolou o galho ali Se inscreva no canal Se inscreva no canal